Você tem dificuldade na hora de argumentar na sua redação? É muito importante a argumentação, muda muito a sua pontuação e eu sei que você muitas vezes tem dúvida. Então fica aqui comigo porque eu vou te ajudar a entender o que você tem que fazer e como funciona a argumentação. Como fazer uma boa argumentação com a Shai aqui na Redação Online. Oi, Red e Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português e redação aqui. Aqui da onde? Na sua plataforma mais amada de correção de redação. Por que nós corrigimos a sua redação e falamos pra você o que você precisa melhorar, qual é o ponto ruim, por que você não tirou 900, por que você não tirou 1.000 na sua redação? Nós conseguimos aqui te ensinar de fato na prática como que acontece essa redação. E eu sei que muitas das dores de vocês, muitos problemas é Cara, eu tenho uma ideia, eu sei a minha tese, mas eu não sei argumentar. Como que faz? Que bichinho é esse o bichinho da argumentação? Vou te ensinar, mas aproveita que você está aqui comigo, deixa o like, ative as notificações, né? Porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal pra você realmente aprender redação. Você fazer a sua melhor versão, a sua melhor redação. E fazendo a sua melhor redação, é muito importante que você entenda como você tem que argumentar, quais são os tipos de argumentações. Existe, Shai? Existe o Shai? Tipos de argumentação? Claro, existem vários tipos de argumentação. O primeiro conceito que eu quero que você entenda estando aqui comigo é A argumentação é o que sustenta a sua tese. Como assim, Shai? A argumentação é o que sustenta a minha tese. Tese é a ideia central e é o posicionamento que você defende em qualquer redação, dissertativo ou argumentativo. Digamos que você afirme que o porte de armas deve ser aberto no Brasil. Então você vai afirmar que o porte de armas deve ser amplificado, deve ser aberto, não deve ser tão restrito no Brasil. Você afirma um tema polêmico como esse, baseado em argumentações. Ou seja, baseado em dados, baseado em alguma estatística, baseado em alguma ideologia, baseado em algo que você quer que aconteça, baseado em algo que você não quer mais que aconteça, baseado na história. Lembra que tem vídeo aqui pra vocês falando sobre aulas ou históricas, nas quais a gente faz uma comparação de épocas? Então assim, tem a tese que é o seu ponto-chave, a sua ideia motriz ali, o que manda na sua redação. E você vai ter que provar que aquela tese é verdadeira. Num assunto polêmico como esse, você poderia usar dados que embasam a sua argumentação. Os dados provam, né? Você pode dizer assim, taxas de violência, taxas de mortalidade, possíveis defesas, locais em que? E comparações, né? Então uma estratégia argumentativa que existe é a comparação. Você comparar o local que acontece aquilo com o que não acontece. Dizer, olha só, olha como é bom no que acontece. Ou não, não, não. Olha como é ruim no que acontece. Então as estratégias argumentativas é o que baseiam, de fato, você argumentar. O que eu quero que você entenda com isso? Argumentar na sua redação não é só o que você pensa, mas o que você prova. A argumentação, pode mudar de nome aqui pra você, virar a prova da sua tese. Eu gosto de entender a argumentação como você provar que a sua tese é verdadeira. E aí a gente entra naquelas estratégias argumentativas. Primeiramente, as estatísticas e os dados, pesquisas, sempre embasados em da onde veio, das fontes. Mas eu gosto muito, fica a dica aqui pra vocês, sempre dados. Segundo, né, comparações de época. Aí você pode chamar de comparação ou de alusão. Porque essa comparação pode ser, nunca aconteceu e começou a acontecer. Ou pode ser, sempre aconteceu. Ou pode ser uma comparação de épocas, como a gente teve uma piora, ou como a gente teve uma melhora. Então também há essa alusão histórica. Deixa eu dar uma cidadinha nos vídeos aqui, que eu dou várias alusões pra vocês. Então a alusão histórica, ela te ajuda a envasar a época e dizer que o problema não é de hoje, que você já sabe desde quando aquilo acontece. O corretor olha e fala assim, caraca, hein? Contextualizadinho, entende de história. Então vou dar uma pontuação aqui melhor pra ele, ele conseguiu me provar. Um mito sobre a argumentação. Muita gente acha que não pode contra a ideia do corretor. Você nunca vai adivinhar quem é o seu corretor, menos ainda, né, qual é a ideia, qual é o partido, qual é a ideologia, o que ele pensa, se ele é favorável, se ele é contra. O importante só é que você baseie, que você tenha prudência naquilo que você falou e faça sentido. Por mais polêmico que seja o tema, o importante é que faça sentido. Outra estratégia argumentativa que nunca falha é a citação. É você dizer que alguém muito importante, que um autor muito importante, que um pensador muito importante, que alguém que conhece muito bem sobre aquele tema tem o mesmo posicionamento que você. já falou daquele assunto, traz uma ideia de comportamento. As pessoas estão cada vez mais dependentes do relacionamento, do comportamento, né? Então você mostrar que alguém tem o mesmo pensamento que você é um argumento de peso, né? É um argumento de autoridade que a gente chama e deixa muito bem basado. Então quando a gente pensa em argumentação e você vai escrever sua argumentação, muitas vezes você não sabe o que significa argumentação. E a argumentação, nada mais, nada menos, significa que a prova de que a sua tese faz sentido, de onde você tirou aquele posicionamento. Aquele posicionamento, ele não vem do nada. Ele vem sempre baseado em algo da sua vivência. E eu repito, dado, citação, comparação histórica, momentos, né? Livros, filmes, séries que imitam o comportamento humano, que você faz uma comparação. Então é sempre importante que na sua introdução e nos seus parágrafos de desenvolvimento, você consiga colocar argumentos que provem, né? Que tragam a prova daquele seu repertório. A gente chama de repertório, mas eles vêm juntos aí ao argumento. Porque você dá a ideia e depois você usa o repertório para tomar base. Eles são muito importantes e fazem toda a diferença para você. Eu vou deixar aqui um espaço aberto para que se você tiver alguma dúvida em relação à redação ou queira sugerir alguma pauta, algum tema, a gente está aqui para fazer um vídeo bem legal para vocês, para fazer as suas pautas. Não deixe de nos acompanhar sempre lá no TikTok, lá no Instagram. Eu sempre estou com muitas dicas para vocês. Te aguardo lá. Um beijo, obrigada por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.